Fala pessoal, estamos de volta hoje em uma entrevista mais do que especial, onde para responder grande parte das perguntas que vocês têm, as dúvidas com relação ao mercado de criptomoedas, eu estou aqui com o convidado Safiri Félix, ele que é um entusiasta desse mercado e um dos pioneiros no Brasil em relação ao mercado de criptomoedas. Tudo bem com você, Safiri? Tudo ótimo, boa tarde, Aniquim. Tudo jóia. Bem, o Safiri está aqui hoje para falar um pouco mais com a gente sobre o que é o Bitcoin, o que são criptomoedas e, claro, contar um pouco da história desse mercado. O Bitcoin é o primeiro ativo digital descentralizado, então a gente pode dizer que ele inaugurou essa nova classe de ativos e ele está em funcionamento desde 2009, mas principalmente nos últimos dois anos ele começou a se popularizar, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. E hoje a gente tem o Bitcoin como um dos ativos mais investidos pelos brasileiros, que fez com que uma série de transformações tenham atingido esse mercado recentemente. Que ano que você começou nesse mercado, Safiri? Eu comecei a operar o Bitcoin em 2013, mas o meu primeiro contato foi um pouco mais de um ano antes disso, mas num primeiro momento aquilo não me chamou a atenção a ponto de eu investir nem dinheiro, nem tempo, para entender um pouco melhor do que se tratava. mas desde 2013, que foi um ano onde a gente teve uma escalada impressionante do preço, ele oscilou de uma mínima de 12 dólares, chegou a um pico de quase 1.200 dentro do mesmo ano, essa volatilidade do mercado acabou me chamando a atenção e eu iniciei as minhas primeiras operações no segundo semestre de 2013. Excelente. Eu queria que você falasse um pouco também para o pessoal quais são as principais características de uma criptomoeda. Você poderia falar de uma forma bem abrangente, né? A primeira característica principal é a questão da escassez programada, né? No caso do Bitcoin, por definição e por estrutura do funcionamento do protocolo, existe um limite de 21 milhões de unidades que vão existir em circulação, né? E hoje a gente já passou de mais ou menos 80% desse total já emitido. Essa é a primeira característica importante que acaba posicionando o Bitcoin como uma espécie de ouro digital. A segunda característica muito importante é que são ativos que são descentralizados e imunes a controles de qualquer parte que seja, que seja uma empresa, seja um governo, seja uma instituição regulada, né? Então eles são softwares em última instância, então são programas de computador que respeitam algumas regras que controlam o funcionamento desses diversos protocolos. E a terceira característica importante é a natureza peer-to-peer, ponta-a-ponta, né? É uma classe nova de ativos onde as pessoas podem negociar esses ativos livremente sem a necessidade de depender de qualquer tipo de intermediário. Perfeito. Então a gente pode falar que está nascendo uma nova classe de ativos, é isso mesmo? Sim, é uma nova classe de ativos que hoje tem um valor de mercado total próximo aos 200 bilhões de dólares, mas já chegou no início do ano próximo aos 800 bilhões, né? Isso já dá um pouco da dimensão, do tamanho que a gente está, do fenômeno que a gente está adiante. Atualmente, quais são as criptomoedas mais relevantes? Eu gostaria de salientar três, a gente está falando de uma classe de ativos com mais de 1.300 ativos já listados hoje, então eu gostaria de concentrar a análise nos três que têm maior utilização. Hoje é o Bitcoin, de longe o mais relevante, com mais de 50% do valor de mercado total. A segunda, bastante interessante, é o Ether, que é um token ligado à rede Ethereum, que nasce do mesmo propósito do Bitcoin, mas tem uma proposta um pouco mais ampla, né? O Ethereum, ao invés de funcionar meramente como um sistema de pagamentos, ele tem a ambição de funcionar como um imenso computador descentralizado, onde através desse token específico Ether, usuários ou empresas ou desenvolvedores podem se utilizar dessa infraestrutura para rodar aplicações. E o terceiro, que é o Ripple, hoje é o terceiro em maior valor de mercado, que tem um propósito um pouco diferente dos anteriores, com um posicionamento mais direcionado para facilitar e gerar maior eficiência no sistema internacional de remessas. Se a gente tivesse que fazer um comparativo entre o mercado tradicional, ou seja, o mercado de ações, o mercado de contratos futuros, índice dólar, por exemplo, com o mercado de criptomoedas, quais são as principais características que você destaca como um diferencial do mercado de criptomoedas? Os mercados regulados, em geral, por natureza, eles têm que respeitar uma série de regras que são impostas por parte dos reguladores e essas regras acabam diferindo de um país para outro. O mercado de criptomoedas é por natureza global. As transações acontecem da mesma forma, não importa a parte do mundo onde estejam as duas pessoas ali negociando. Isso, por si só, já é um diferencial. Uma outra característica interessante é que as negociações acontecem 24 horas por dia, 7 dias por semana, em centenas de mercados diferentes. Então, a gente está falando dos mesmos ativos, mas com diversos preços e cotações variados, o que acaba abrindo um leque de oportunidade de arbitragem bastante interessante. E a terceira característica é o fato desses instrumentos não serem controlados por nenhuma empresa ou regulador, o que por si só faz com que eles tenham um comportamento independente em relação ao que está acontecendo nos mercados convencionais. As principais técnicas de trading, para se especular no mercado tradicional, se aplicam direto ou indiretamente nesse mercado também? A análise gráfica, por exemplo, até uma curiosidade que eu tenho. Você acha que se aplica perfeitamente? Eu acho que se aplicam até de forma mais acentuada, porque a gente está falando de um mercado que você tem níveis de liquidez muitas vezes muito menores do que os ativos convencionais e também é um mercado que é composto por muitos traders iniciantes. Então, é comum que um trader que opte por começar a operar criptomoedas, uma das primeiras coisas que ele faça seja aprender os conceitos básicos de análise técnica. E aí você acaba entrando num ambiente de negociação onde você tem várias pessoas tentando encontrar aqueles padrões e esses padrões muitas vezes se manifestando de forma muito clara. Então, principalmente os conceitos de suporte, resistência, linha de tendência, análise de força relativa de compra se aplicam de forma muito clara nesse mercado de criptomoedas e são um instrumento muito importante na tomada de decisão. Perfeito. Com o conhecimento que você tem, tantos anos já de mercado, onde estão as melhores oportunidades do seu ponto de vista? Como encontrar essas melhores oportunidades? É basicamente através de uma estratégia de trading, seja análise técnica, ou você consegue enxergar um pouco mais de fundamentos por trás das criptomoedas? Tem espaço para os mais variados perfis de investidor nesse mercado. O que é muito importante é um autoconhecimento grande por parte de quem está entrando nisso, principalmente do ponto de vista psicológico, o quão tolerante a risco é essa pessoa, o quão familiarizado ela está e quanto de horas de voo ela tem em carteira já relacionada a ativos de alta volatilidade. Isso é um primeiro espaço. Então, se a gente está falando de um operador mais experiente, que já tem algumas cicatrizes de algumas operações eventualmente até mal sucedidas, ele pode optar por uma estratégia de tentar operar e tentar maximizar os ganhos dele através de estratégias tanto de day trading como swing trade ou qualquer uma dessas estratégias que são aplicadas nos mercados convencionais. Mas o que me parece ser o mais indicado para a maior parte das pessoas é de fato uma estratégia de investimento mais focada nos fundamentos e direcionada a você fazer pequenos aportes periódicos para você ir compondo a sua carteira ao longo do tempo. Com a experiência desses vários anos aí e tendo contato com muita gente, essa tem sido a estratégia vencedora da maior parte das pessoas que conseguiu ter ganhos expressivos nesse mercado. Excelente. Acho que uma das dúvidas que grande parte do público tem também é com relação à tributação. Como que funciona? No mercado brasileiro a gente tem bastante clareza nesse aspecto. A CVM, tanto o CVM como o Banco Central, ainda não reconhecem o Bitcoin ou qualquer outro criptoativo como um ativo regulado, mas a Receita Federal já se manifestou mais de uma vez orientando os contribuintes no Brasil como eles devem fazer em relação a essa nova classe de ativos. A determinação para as pessoas físicas no Brasil é bastante simples. Ela basicamente se preocupa em apurar os ganhos de capital das suas transações com o Bitcoin e outros criptoativos. Então existe hoje no Brasil uma faixa de isenção de R$35.000 mensais onde qualquer operador pode operar livremente esse mercado sem que ele tenha que se preocupar em recolher ganho de capital. Ultrapassando essa faixa e ele cai na faixa da alíquota de 15% de recolhimento em relação ao ganho de capital. Então de forma muito simples e clara, se você fez uma operação de R$100.000, você comprou o equivalente a R$100.000, depois de um ano esses seus R$100.000 dobraram de valor em Bitcoin e você vendeu acima de R$35.000, o que você precisa fazer é apurar os 15% do seu lucro em relação ao seu custo de aquisição. Perfeito. E do ponto de vista da análise técnica, você considera possível traçar suportes e resistências, linhas de tendências, que é algo que eu utilizo bastante e o público que me acompanha também. E se você vê através dos gráficos e também dos fundamentos, já que você tem muito know-how com criptomoedas, uma boa perspectiva, uma boa projeção para as criptos, as principais que você citou, por exemplo. Com certeza. Acho que é um instrumento importantíssimo porque no final do dia o que importa nesse mercado e a única variável que você tem total controle é o custo que você pagou para abrir uma operação. Muitas vezes você não tem o controle sobre o custo que você vai ter que desmontar uma operação porque isso vai ser determinado pela sua política de gerenciamento de risco e pela resposta do mercado. Mas o preço que você vai pagar por algo, isso sim você tem controle. E aí as ferramentas de análise técnica têm um potencial enorme de direcionar decisões mais balizadas de investimento. Então, Bitcoin vem ao longo desse ano testando, tentando de certa forma solidificar uma zona de suporte e esse movimento tem sido observado de forma muito clara nas últimas semanas. E todas as últimas cinco vezes que esse suporte foi testado ele acabou recupicando muito rapidamente. Então, a análise técnica definitivamente é uma ferramenta que tem que estar no kit ali de quem está pensando em entrar nesse mercado principalmente para quem está querendo operar com mais frequência. Excelente. E esse mercado permite também operar tanto comprado quanto vendido? No Brasil ainda não. não existem corretoras que permitem esse tipo de modalidade, mas existem várias outras corretoras, principalmente corretoras baseadas na Ásia, que operam com níveis de alavancagem bastante interessantes. Excelente. Safiri, se você pudesse dar uma dica para quem está começando, qual que é a principal dica que você deixaria para o pessoal que nos acompanha? Primeiro é acesse o CryptoMoney, tem um vasto leque de informação ali, bastante material para você se familiarizar com essa nova classe de ativos. Então, antes de você tomar qualquer tipo de decisão de investimento, é importante que você saiba do que se trata e você saiba os riscos envolvidos e também possa projetar com essas informações o que você acredita como sendo o potencial de valorização dessa nova classe de ativos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é muito importante, na minha opinião, é ter uma exposição responsável a essa nova classe de ativos. A gente está falando de um ativo super recente, que por si só carrega uma característica de ter uma volatilidade muito maior do que ativos convencionais. Então, é importante saber que a gente está diante de uma oportunidade, mas uma oportunidade que precisa ser aproveitada com a devida responsabilidade. Então, um nível de concentração muito grande nessa classe de ativos acaba fazendo com que você corra riscos desnecessários e que possa fazer com que você incorra em prejuízos substanciais. Então, depois de entender do que se trata, avaliar internamente qual é o seu nível de exposição e qual é a sua resistência a essa volatilidade, aí eu acredito que o investidor sim está pronto para começar a fazer as suas primeiras operações e começar a tirar proveito dessa grande oportunidade que aparece aí para o mercado. Excelente, queria te agradecer pela participação aqui. O público certamente ficou muito feliz. Muitas pessoas perguntavam bastante sobre criptomoedas e eu estava devendo isso aí para o público que acompanha o canal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Certamente ele vai estar conosco mais vezes aqui em novas transmissões para trazer muito mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.